Estou recebendo em nossos estúdios o médico Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, médico da família Comunidade da Vigilância Epidemiológica e professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Muito bom dia, Vinícius, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós vamos falar do Novembro Azul. O que a Secretaria de Saúde desenvolveu para esse mês e alguns postos de saúde que têm sido oferecidos? A Secretaria de Saúde, junto até com o Setor de Vigilância Epidemiológica, Diretoria de Atenção Primária, estão trabalhando nesse mês em específico campanhas que promovam a saúde e bem-estar da população masculina. Não só pensando no câncer de próstata, pensando nele também, mas pensando naqueles principais agravos que trazem algum mal à saúde do homem. Então, se a gente for olhar a estatística, o que mais acomete de forma negativa a saúde do homem é hipertensão, diabetes, que causa aí os problemas cardiovasculares, cérebrovasculares, infarto, derrame, que é o que mais leva à debilidade, é o que mais mata, inclusive. Junto a isso, questões relacionadas à violência, questões relacionadas até ao próprio suicídio, a população masculina é que mais se suicida. Então, a gente vai agir principalmente sobre esses fatores. Então, trabalhar a questão sobre sedentarismo, sobre tabagismo, sobre adoção de medidas saudáveis de vida, porque isso se imprevine, de fato, o câncer de próstata, outro tipo de câncer e outros diversos agravos que trazem problemas à saúde e que, se corrigidos, a gente consegue trazer um bem-estar de uma maneira bastante interessante. Agora, Vinícius, ainda é um tabu o homem procurar ajuda, já que nós estamos falando da saúde masculina, e você citou vários pontos que chamam a atenção. A saúde na questão do tabagismo, do sedentarismo, da violência, porque o homem está sujeito à violência, e um dos fatores que tem acometido aqui na nossa sociedade, que é o suicídio. Sim, o homem tende a procurar muito menos ajuda, principalmente em se tratando de situações de depressão, questão de saúde mental, desânimo, apatia. Às vezes, procurar um atendimento psicológico, não precisa ser um atendimento médico, isso ainda é bastante difícil, assim, na população masculina, e isso faz muita diferença. Um acompanhamento, de repente, começado lá atrás, com um profissional acompanhando de perto, isso evitaria diversas formas de violência, inclusive a autoviolência. Isso ainda está agregado, ainda, nas nossas raízes, na forma que fomos criados ainda, por isso que o homem não procura essa ajuda. Sem dúvida, né? Quando a gente leva essa discussão até para os grupos entre homens mesmos, normalmente a conclusão é que o machismo que eu aplico contra mim mesmo é ruim para mim, né? Pois é. Então, meu amigo, vou te dar um recado para você, tá? Você que está passando por qualquer que seja o seu problema mental, não é frescura você pedir ajuda. Então, peça ajuda, sim. Agora, vamos falar também do câncer de próstata. Quando é que eu, homem, devo procurar esse médico? Porque o câncer é uma doença silenciosa. Mas quando é que eu tenho que ter esse despertar? O câncer de próstata, ele é um câncer que tem um crescimento bastante lento, né? E aí ele vai ser muito mais comum na população bem mais idosa. Quando que eu tenho que procurar? Se eu tenho algum sintoma relacionado a problema na próstata, então eu estou com dificuldade para urinar, a urina não sai direito, ou fico naquela vontade toda hora, ou sangue na urina, e aí associado a isso, eu estou começando a perder peso também, né? Principalmente entre as pessoas tabagistas, né? O tabaco é uma das principais causadoras do câncer de próstata. Nessa situação, eu tenho que procurar fazer o exame imediatamente, porque nessa eu tenho que correr, tempo é ouro nessas situações. Se eu não tenho sintoma nenhum, eu tenho que procurar fazer o exame. Se eu tiver algum parente de primeiro grau que teve ou tem câncer de próstata, então pai, irmão ou filho. Se eu tenho algum desses que já teve câncer de próstata ou está tratando, aí eu preciso também procurar fazer o exame. Se eu não estou sentindo nada de diferente, se eu não tenho nenhum parente de primeiro grau com câncer de próstata, não preciso fazer o PSA. É pior fazer do que não fazer. O exame pode dar alguns resultados que a gente chama de falso positivo, levar a diagnósticos errados, aí tem que fazer um monte de procedimento, que às vezes é desnecessário, né? A biópsia da próstata, que é um procedimento comum para quem tem o PSA alterado, é um procedimento de muito efeito colateral, muito sangramento, infecções, às vezes até impotência sexual pode causar. Então a gente não faz exame em quem não está sentindo sintoma nenhum e que não tem um fator de risco familiar. Se tem um fator de risco familiar ou se está com algum sintoma, aí tem que correr para fazer acompanhamento mais de perto. Durante esse mês de novembro, os homens podem procurar os pós-saúde? Vai estar sendo realizado esse atendimento em especial? Vai estar sendo realizado o atendimento. Os atendimentos vão ser individualizados, estão dentro de cada necessidade, cada homem, dentro da sua faixa etária, vão ser feitas as orientações adequadas e pedidos os exames que forem necessários. Dependendo da idade, exame de glicose, pressão, colesterol, etc., além do PSA, se for o caso. Eu preciso fazer um agendamento, ligar ou só posso ir procurar o pós-saúde? Durante todo o mês, pode procurar a unidade, se não tiver vaga na hora, consegue fazer o agendamento e vão ter as ações específicas, que aí é só aparecer. Quem estiver lá na unidade na hora vai ter acompanhamento direitinho com os profissionais. Agora, Vinícius, como é que está esse cenário aqui, dessa doença aqui em Três Lagoas? Tem alguns dados, estatísticas? A gente não tem estatística da prevalência, não. Mas a gente sabe que é sempre o câncer que é mais frequente na população masculina, muito principalmente relacionado a tabagismo e a atos sexuais desprotegidos. Problema de saúde sexual que às vezes não se resolve, isso pode predispor ao câncer de próstata também. E o engraçado é que a tanta de publicidade que se comenta no rádio, na TV, na internet, os postos de saúde oferecem o preservativo masculino e o feminino também. E mesmo assim o homem ainda não tem esse hábito. Não tem, e aí a gente, quando vai inclusive olhando os dados da população idosa, a gente vê que isso também é muito frequente, né? Que o uso de preservativo às vezes é ainda menor. A gente vê doença sexualmente transmissível na população acima dos 60, 70 anos, também acontece. Ou seja, então o homem precisa realmente aí buscar ajuda, tanto nas questões dos problemas mentais, da saúde, do sedentarismo, evitar o tabagismo, o excesso de álcool também, né doutor? Também, o excesso de álcool também. Então todas essas são questões que ajudam a prevenir o câncer de próstata, né? É importante a gente ressaltar que o exame ele não previne, o exame ele é para diagnóstico. Então eu tenho os momentos em que eu utilizo ele. Agora, como que eu vou prevenir, então, o câncer de próstata? Fazendo atividade física, eliminando o tabagismo, eliminando sempre que possível o etilismo, se alimentando bem, dormindo bem, são as principais maneiras, além de uma vida sexual saudável. Usar preservativos, evitar o excesso de parcerias, mas caso tenha, fazendo uso de preservativos também já ajuda bastante. E tratar alguma doença que tenha. Bom, ontem nós estávamos aqui comentando, inclusive junto com o Totó aqui, porque sempre é recomendado o homem a partir dos 40 anos. O senhor já até respondeu, quando é que deve procurar o médico. Mas o adulto jovem, eu vou colocar como 35 anos, ele já pode procurar o urologista também? Não tem necessidade, se ele não está tendo sintoma nenhum, e se ele não tem ninguém na família ali de primeiro gal que já tenha tido o problema do câncer de próstata. O que a gente orienta? Procurar diretamente os médicos das unidades, são médicos de saúde da família, para fazer sempre um check-up. Esse check-up, ele não é baseado em exame de sangue, é um check-up baseado na história que o paciente vai contar sobre sua saúde. Como é que está dormindo? Como é que está a prática de atividade física? Como é que estão as práticas sexuais? Como é que estão os hábitos de vida? Esse check-up, ele sim pode ajudar a prevenir o câncer de próstata, entre outros problemas. E aí a gente orienta isso desde os 20, 25 anos para frente, a tomar esse cuidado. Muito bem. Então está aí o recado dado para você, meu amigo homem, procurar com a certa frequência o seu médico cardiologista, urologista, para manter sempre a saúde em dia, não é mesmo? É, e principalmente os médicos da atenção primária, dos postos de saúde, médicos de saúde da família, eles vão olhar todos os pontos, né? Tanto a parte cardiológica, urológica e outras tantas que possam aparecer. Se necessário, encaminhe para os especialistas. A gente geralmente orienta, procura um médico geral, né? No clínico geral, médico generalista, que ele vai te olhar dentro do que você precisar. Muito bem. E eu conversei aqui com o médico Vinícius de Jesus Rodrigues Neves, que é médico da família e da comunidade de vigilância epidemiológica e professor do curso de medicina da UFMS. É um assunto que a gente poderia ficar a manhã toda aqui falando, buscando colocar na cabeça do cidadão masculino, procurar, mas o nosso tempo é curto. Por isso, muito obrigado e tenha um bom dia. E o que agradeço, precisando novamente estar à disposição. Muito bem.